Bom pessoal, vamos fazer aqui o quarto vídeo do Tempra Zero Km que nós compramos em pleno ano de 2020. No primeiro vídeo a gente apresentou o carro, no segundo vídeo a gente levantou algumas dúvidas a respeito da história do carro. No terceiro vídeo eu mostrei a investigação toda que a gente fez, chegando nos motivos pelo qual muito provavelmente o carro não tem os emblemas. Falando um pouco mais do histórico de lançamento do Tempra no Brasil, falando também da relação da Fiat com o Senai, mostrando algumas publicações de época. E agora nesse quarto vídeo, eu acho que vai ser o vídeo mais legal de todos eles, porque a gente vai ver se a gente fala menos e se a gente finalmente anda no Tempra. Afinal de contas, para isso que os automóveis são feitos, para a gente entrar dentro e andar. Esse carro aqui, no fim ele foi feito para isso, mas acabou sendo, como eu expliquei no outro vídeo, um carro pré-série, acabou sendo usado como laboratório de mecânica dos alunos do Senai. Bom, a gente funcionou o carro, levamos para o mecânico, foram trocados os olhos, um monte de coisa que estava solta foi refeita, foi feito um monte de coisa na suspensão, um reaperto geral. Trocamos os amortecedores, os amortecedores estavam mortos, acho que tanto montar e desmontar, a gente descobriu que esse carro, nos últimos anos de laboratório, ele foi usado para laboratório de suspensão. E realmente a parte de suspensão é a parte que estava mais zoada, mais desmontada. Vamos funcionar? Lembrando que esse é um Tempra carburado ainda, talvez esse tenha sido um erro da Fiat, porque quando eles lançaram esse carro no final de 91, para brigar com o Monza, Santana e Versalhes, esqueci de falar Santana e Versalhes, quase apanhei. Esse carro ainda era carburado e a concorrência já era injetada, então por mais que ele fosse um carro bem mais moderno e não fosse um remendo de versões antigas dos concorrentes, ele acabava tendo esse pênalti de não ser injetado ainda, coisa que a Fiat corrigiu depois. Bom, vamos dar a primeira volta nele aqui, eu só manobrei ele desde que ele chegou, um carro que ainda tem que passar por uma porção de ajustes, de melhoria, o objetivo era fazer ele funcionar. Então aí, o carro tinha 64km no primeiro vídeo, está com 65km agora, porque o mecânico precisou testar ele, então o mecânico acabou usando, tem um barulhinho aqui na roda ainda, tem uma porção de coisa que está meio desmontada, mas, putz, andando com esse carro que passou a vida inteira sem andar agora, realmente é uma experiência muito legal. O motor está muito redondinho, ah, Badola, mas o carro é zero, tinha que estar redondinho mesmo, o carro é zero, realmente nunca rodou, mas sabe-se lá, olha lá, 66km, vamos comemorar cada quilômetro rodado, mas a gente não sabe quantas horas de bancada o motor tem e tal, a informação do que ele foi usado no laboratório de suspensão foi, sei lá, do ano 2000 para cá, 2000 até 2000 e pouco, não lembro exatamente o ano, mas provavelmente em alguns momentos ele deve ter sido, sim, usado para o resto da parte mecânica também. O motor é realmente muito lisinho, muito redondo, não dá para imaginar quantas horas ele rodou, se rodou, quantas horas de bancada ele funcionou, se funcionou, se não funcionou nada, realmente é muito novinho. Obviamente tem uns problemas de lubrificação, a gente lubrificou tudo que era possível, mas tem algumas coisas que fazem alguns barulhinhos ainda. No último vídeo eu falei a respeito da questão da documentação, deve ser um fato de um carro pré-série, por isso ele ter tido o numeração de chassi cortado, que realmente não era para documentar, olha que gostoso que o carro é, está muito bom mesmo de andar, já está muito bom, foi feito pouca coisa, mas já está muito gostoso, estão jogando uma quarta marcha. Quantas vezes será que jogaram quarta marcha nesse carro, nesse 67km? E aí, né? O pessoal se pergunta, pô, mas compra esse tempo, é tudo estupigado? Porque realmente é muito inusitado, né? Você encontrar um tempo a 0km, um tempo fabricado em 91, modelo 92, 0km em pleno ano de 2020, né? Ó, 67km, botar o bichinho para fazer um pouco de exercício, né? Isso é legal, olha o volante dele, a textura, né? Não desgastou nada, esse tipo de textura com o tempo vai ficando tudo polido pela própria mão, né? Pelo atrito da mão, pelo ácido da mão, depois ele fica, depois ele começa a descolar a borracha da estrutura de ferro que vai dentro. Aqui tudo zerinho, tudo novinho, né? Realmente muito legal, cara, aquelas situações assim que... Puta, dá um baita de um prazer aí nessa situação tão pitoresca, né? A pessoa está dizendo que eu vou sair, eu não posso sair, eu estou sem placa. E o legal é de estar passando por esse momento aí, dividindo com os senhores aí, real time, né? Não está ao vivo, mas estou gravando. Não ensaiei, né? Não dei nenhuma voltinha antes, estou fazendo a volta inicial junto com os senhores, né? A paradinha aqui, ó, o motor já esquentou. O motor já esquentou, já está lisinho, um pouquinho acelerado, né? O que foi feito no carburador dele, a gente levou no cara especialista em suspensão, então não é o... Agora o fogador está afogando. O carburador não é o dele, mas ele deu um trato, fez uma limpeza, então, pelo menos para a gente poder andar um pouquinho com o carro. E aí, vamos falar um pouco mais dos planos para o carro, né? Bom, tudo que eu falei do primeiro vídeo para cá, a gente está cumprindo, né? Que o primeiro... Sugiro que os senhores assistam os outros três vídeos, né? Esse é o quarto vídeo que eu faço desse carro. Quem está assistindo esse pela primeira vez, capaz de ter aberto, falado, ó, esse filtro de ar é do álcool, né? Nós descobrimos que os primeiros a gasolina também saíram com esse filtro de ar. Depois esse filtro de ar foi trocado por aquele redondão. Falando do elemento que... da panela do filtro, né? Só que no álcool continua esse, né? Então a gente pode estar achando que ele é álcool, mas não, ele é gasolina, né? Então, o que a gente falou para o carro, a gente está cumprindo. Quando a gente ia investigar a história dele, investigamos bastante. A gente ia fazer ele funcionar, fizemos ele funcionar, andamos no carro. Agora a gente vai começar um processo de ir gabaritando ele. Próximo passo... Vamos fazer uma boa higienização nele, né? Você vê, o desforço de porta é tudo novinho e tal, só que está tudo meio encardidinho, né? Eu puxei o R aí, como nós estamos aqui no interior, já falei de uma local, meio encardidinho. Mas, ó, o... Carpete com plástico ainda, aqui ele encardiu. Ó, voltei para o modo paulistano, aqui ele encardiu. E aqui ele está zerinho, aqui ele nunca viu sujeira, né? Você quer saber como é que era um tapete de um tempo a zero quilômetro? Era assim, e com o tempo ele ficava assim, né? Então, agora nós vamos fazer uma boa, uma bela higienizada nele, né? E vamos sair gabaritando as coisas que faltam. Por exemplo, está sem a bilha do câmbio, né? Arrumar uma bilha do câmbio. Aliás, a gente já começou a fazer isso, né? Eu já consegui o farol, que a gente não instalou ainda. Uma série de pequenas coisinhas aí, que a gente já conseguiu para o carro. Mas aí, a ideia agora é completar as coisas que faltam, melhorar as coisas que não estão legais. Fazer uma bela higienização, né? Melhorando a parte mecânica dele. Vamos levar o carro depois para um martelinho. Independente se vai pintar ou não vai pintar. Vamos levar para o martelinho, vamos ver o trabalho que ele faz aqui. Tem um menino de Guarulhos, que assiste o canal, que se ofereceu para fazer o carro. Mas, cara, com esse momento de quarentena que a gente está saindo muito pouco, é só o indispensável. Levar o carro para Guarulhos agora ia ser bem complicado, né? Então, a gente... Vamos ver se espera passar esse momento aí. Mas depois a gente vai fazer o... Vamos fazer o martelinho no capô, né? Deixar o carro lindo, cheiroso. A última coisa que a gente vai decidir é se a gente vai pintar esse carro ou não, né? Um monte de comentários, pinta, não pinta, pinta, não pinta, né? E, cara, vai depender muito do carro, né? Como é que ele vai reagir a todas essas melhorias. Se ele ficar muito legal, muito zerado, muito bacana. E esses riscos todos que tiverem... Olha o Ítalo aqui. Olha, Ítalo, não falei de você no último vídeo, hein? Estamos esperando o Ítalo aparecer para contar a história. Ítalo, vem aqui dar um depoimento para a gente num vídeo aí. Então, se o carro ficar muito legal, muito bacana, a gente conseguir deixar ele todo lisinho e tal, com martelinho nas portas, e só sobrarem os riscos incomodando, provavelmente a gente vai fazer uma pintura de porta fechada com o mínimo de... Com o processo menos invasível possível, né? No carro. Para que ele seja bem preservado, com bastante originalidade e tal. Se o carro ficou legal, melhorou, mas... Ah, melhor ele ficar do jeito que está para contar a história dele assim, não vamos gastar dinheiro com ele. A gente dá um polimento nele e deixa ele com pintura de fábrica ainda, com as assinaturas aí do... O Bu também, né? Não é só o Ítalo, coitado. O Bu autografou o Bu Ligerda. Ele autografou duas vezes, né? Não contente em autografar na tampa, ele autografou no teto também. Então, a última decisão vai ser se a gente vai pintar o carro ou não. Beleza? Nesse meio tempo, a gente vai... Olha que legal, cara. Eu, puta, eu fico feliz com essas coisas. Adoro. Olha esses pneus Pirelli P400, né? Que é o pneu correto que vinha nele, né? Não estou achando a data dele aqui. Esses são os pneus de fábrica ainda, mas muito provavelmente são os pneus de fábrica. Tem coisas no carro que realmente são muito legais, né? Bom, então é isso. Quem achava que esse carro não ia andar mais, está aqui, ó. Não só está andando, como está andando gostoso. Vamos... O farol funciona. Freio de mão funciona. Funciona a luz. E até anda, hein? Que beleza. Eu vou até marcar os vídeos depois. Eu vou colocar no final de cada um dos títulos, né? Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, para que as pessoas possam ver na ordem. Ou então criar uma playlist também do Tempo a Zero Kilómetro. Olha que gostosinho que ele está. Olha como sobe gostoso de giro. Olha. Esse carro não deve andar muito bem, viu? Vamos aqui na terceirinha, na Maciota. Chegou em 80. Deve andar muito bem na rodovia, hein? Bom, vamos encerrar aqui no nosso lugar tradicional. Gostou do vídeo, compartilhe. Ó, 69 já, hein? Para quem chegou com 64, estamos com 69. Inscreva-se no canal, compartilhe o canal com seus amigos, ative as notificações, todas aquelas coisas que eu nunca falei, mas que falam o que eu tenho que falar. Gosta muito do conteúdo, quer ajudar a manter o canal, seja um membro do canal, tem bastante conteúdo inédito, toda vez que eu venho fazer alguma coisa eu faço um bônus para os membros, né? Então sempre tem conteúdo exclusivo, e você ainda ajuda aí a, pelo menos a manter o canal, né? Não digo nem a coleção, mas manter o canal vivo. Beleza? Ah, outra coisa, tem alguma peça desse Tempra, tem uma caixa de ar nova, original e tal. Esse carro a gente queria montar ele com o maior número de peças, isso é uma peça que qualquer fornilheiro faz, mas a gente queria montar ele só com peças originais Fiat, né? Para preservar ao máximo aí a originalidade dele. Tem alguma peça desse carro que você tem, que você sabe quem tem e tal, quer doar para o nosso carro e tal, quer vender para o nosso carro? Entre em contato com a gente aí, beleza? Então, até a próxima aí, com mais evoluções do nosso Tempra Zero Kilómetro. Abraço, valeu!